Esse fim de semana, a Fórmula 1 corre em Mônaco, a corrida mais importante e também mais controversa de todo o calendário. Para as equipes, é hora de renovar laços comerciais e atrair novos patrocinadores. Para grande parte do público, é uma corrida monótona. O interesse acaba na prova de classificação. Essa sim é emocionante. Para os pilotos, é o maior desafio do ano. Com 3.337 metros de extensão, cada volta na pista das ruas de Monte Carlo dura pouco mais de 1 minuto e 10 segundos. São 19 curvas e quase nenhuma reta. Nem mesmo o que se chama de reta dos Vox deixa de ser uma curva. O maior intervalo entre essas curvas é entre a primeira, a Saint-Devot, e a terceira, a Massenet, 7 segundos. Isso porque a curva 2, a Borrivage, não pode ser considerada uma curva de verdade. Por causa dessa sucessão de curvas, os pilotos precisam de um nível de concentração mais intenso do que em qualquer outro circuito, onde eles mudam a distribuição de freios, a regulagem do freio motor e do diferencial a cada curva, mexendo nos botões do volante. Em Mônaco, são apenas duas mudanças a cada volta para evitar que os pilotos tirem os olhos da pista, além do mínimo indispensável. Até a mudança de marchas é feito muito mais pelo bip sonoro que toca nos fones de ouvido do que pelas luzes do volante. Fazer a pole position vencer uma corrida em Mônaco é a marca dos melhores pilotos. Foi lá que Mikael Schumacher, por exemplo, fez sua última pole, em 2012, já na segunda fase da carreira, quando estava na equipe Mercedes. Fez, mas não levou. Foi punido com a perda de cinco posições por ter causado uma batida no Grande Prêmio da Espanha, duas semanas antes. Há vários pilotos que se beneficiam dos seus bons resultados em Mônaco, mesmo em períodos de vacas magras. É o caso de Daniel Ricciardo. Ricciardo venceu, mesmo sem contar com a ajuda do CARES, o sistema que transformava a energia das friadas em potência. Essa quebra do CARES de Ricciardo reforçou a importância do trabalho dos pilotos de Mônaco. É muito mais importante do que aerodinâmica ou potência bruta. Lá, o que vale são bons freios e boa tração. Sem isso, não adianta muito ter o melhor motor, nem a aerodinâmica mais sofisticada do mundo. Os engenheiros nem se preocupam com a rasta aerodinâmica. As asas são reguladas com o maior ângulo possível para grudar o carro no chão, já que só há um ponto de velocidade realmente alta, que é a saída do túnel. Lá, os carros chegam a 290 km por hora. Há providências que só são adotadas em Mônaco, como, por exemplo, reforçar os braços de suspensão para que resistam aos possíveis, até prováveis, toques dos guardrails. Os carros balançam tanto que se chega até a colocar proteções na parte de baixo do volante. Isso para evitar que as pernas dos pilotos se esbarrem nos comandos e mudem alguma regulagem na hora errada. Historicamente, o maior nome de Mônaco é Ayrton Senna, com seis vitórias. A seguir vem Graham Hill e Michael Schumacher, com cinco, e Alain Prost, com quatro. Lewis Hamilton é o maior vencedor entre os pilotos em atividade, com três vitórias. Verstappen nunca subiu no pódio em Mônaco, nem em nenhuma outra corrida de rua, mas essa pode ser sua melhor chance de quebrar esse tabu. A análise dos tempos do terceiro setor de cronometragem de Barcelona, durante o qualifaz do grande prêmio da Espanha, confirma as possibilidades do piloto da Red Bull, e também indica que Mônaco deve ser a melhor oportunidade do ano para a Ferrari. Em Barcelona, Verstappen foi o mais rápido do terceiro setor, que ele percorreu em 26 segundos, 295 milésimos. O segundo foi Hamilton, 26 segundos, 400. O terceiro foi Valtteri Bottas, 26 segundos, 429. Depois vieram os dois pilotos da Ferrari, Charles Leclerc, com 26 segundos, 580, e Carlos Sainz, com 26 segundos, 628. Sérgio Pérez deveria ter aproveitado a maior agilidade do seu Red Bull para se colocar nesse meio, mas as dores que sentiam no ombro o impediram. Agora ele já está curado, vamos ver o que ele vai fazer. A estratégia de corrida mais usada deve ser de apenas um pit stop. Isso porque o asfalto é muito pouco abrasivo e curvas de baixa velocidade não causam muito desgaste de pneus. Por isso a Pirelli disponibilizou suas opções mais macias pela primeira vez neste ano. O C3 vai ser o duro, o C4 o médio e o C5 o macio. Isso agrada a Red Bull, que não tem conseguido desempenho tão bom com os pneus mais duros quanto a Mercedes, mas tem igualado e até superado a arca igual com os mais macios. Até agora Hamilton largou na pole duas vezes, mas em ambas ele foi superado por Verstappen na primeira curva. Isso já está até gerando polêmica. Zac Brown, o chefe da McLaren, declarou que é apenas uma questão de tempo Hamilton e Verstappen colidirem na pista. Verstappen rebateu com o ar entediado. Disse que isso é apenas para conseguir visibilidade nas mídias. Pode ser. Zac Brown sempre consegue atrair atenções. Dessa vez, por exemplo, ele trocou o alaranjado forte da McLaren pelo azul claro com faixas laranjas do layout da petroleira norte-americana Golf, celebrizado nos Fox GT40 e nos Fox 1917, que dominaram os antigos mundiais de protótipos. O único ponto em comum com a McLaren é o patrocinio da Golf. Mas Mônica é importante demais para que qualquer equipe corra o risco de não ser notada. Um mestre do marketing como Zac Brown não deixaria a corrida mais importante do ano passar em branco. Aí ganha mais quem tem mais criatividade. Mas só enquanto os carros não entram na pista. Aí a coisa muda. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e volto nesta quinta-feira com a análise do primeiro dia de queijo nas ruas de Monte Carlo. Um grande abraço. Até amanhã.